Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia aqui do nosso canal, fofocando de tudo. Lucas foi o primeiro a ser salvo e ele chega na sede gritando, desculpa, Brasil, vocês são honestos, eu não tô cancelado, eu não tô cancelado. E aí ele vai direto para casa e a única pessoa que está na porta esperando ele é Jaqueline. O espião bate palma, mas a única que abraça ele é Jaqueline. E aí pessoal, vocês gostaram que Lucas foi o primeiro a ser salvo nessa roça? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo! Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário, deixe aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima, tchau!